Estamos de volta para uma segunda temporada do Saúde e Bem-Estar, começando o ano, começando as nossas gravações. É um prazer ter você conosco. Deixa eu te falar, se isso fizer sentido para você hoje, curte, compartilha, segue adiante, que isso pode ajudar muitas pessoas, como eu sempre digo, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Sérgio e o Dr. Alan, via link, são duas entrevistas juntos ao mesmo tempo, para falar sobre o método CIB, o que é o método CIB. Eu vou passar para o Dr. Alan, para ele explicar para vocês, e vamos estar conversando aqui para você entender um pouco como que funciona essa saúde biológica. Tadeuunnoticias.com, a notícia no seu celular. Mais um Saúde e Bem-Estar com você, para a nova temporada, a segunda temporada. Hoje, eu tenho o prazer de trazer o Dr. Sérgio e o Dr. Alan, via link, para falarmos sobre saúde integrativa. Nós vamos falar sobre o método CIB, e eu já vou começar com o pergunto, mas antes deixa eu te pedir uma coisa. Se isso fizer sentido para você, curte, compartilha, segue adiante, e olha, vai estar aí nos Aracteres as redes sociais do Dr. Sérgio, Dr. Alan, para você poder tirar dúvidas. Você pode enviar dúvidas aqui para a gente, que a gente já faz e tenta responder aqui para você. Dr. Alan, tudo bom? Boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo jóia. Dr. Alan, vou começar contigo a primeira pergunta, porque você é o criador do método CIB, né? Eu queria que você explicasse para o espectador o que é esse método, uma visão geral para as pessoas poderem entender, tanto para um paciente como para um profissional da saúde. Bom, boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui, podendo falar desse método que eu desenvolvi. Na verdade, ele foi a somatória de vários conceitos, junto com a minha experiência clínica de mais de 15 anos no consultório. Eu integrei esses conceitos com um único objetivo, trazer uma nova forma para as pessoas poderem compreender a relação entre saúde física e saúde mental. Então, esse modelo biológico integrativo, ele traz na sua essência conceitos das cinco leis biológicas, a nova medicina germânica, que integra ou explica de que forma os impactos emocionais, eles acabam desencadeando doenças físicas e comportamentais, como todos os tipos, inflamações, infecções, o câncer, e assim como os transtornos de comportamento, depressão, ansiedade, enfim, tudo que nós chamaríamos de doença, porém com uma visão emocional. Eu também integrei conceitos da neurociência, constelação familiar, reprogramação, a programação neurolinguística, enfim, conceitos do que eu trago como profissional da osteopatia, essa relação integral do corpo, como cada parte do corpo se relaciona, como as áreas estão totalmente conectadas. Então, esse modelo integral, indivisível, que não consegue, que eu falo que não separa a relação do corpo com a mente, com a nossa parte espiritual, o campo sutil. Então, tudo isso fundamentou o conceito do método saúde integrativa biológica, que é o que a gente vem aí ensinando profissionais e pessoas, uma vez que esse método não é exclusivo para profissionais, a gente tem como objetivo também levar o conhecimento para as pessoas, porque nós realmente acreditamos que nós precisamos ter uma outra forma de olhar para a doença e também outros recursos para poder auxiliar os pacientes, os nossos clientes, na busca por uma vida mais equilibrada e mais saudável. Então, essa é a proposta do método insípio. Isso está muito ligado, então, ao que eu falei na chamada, né, Sérgio? Muitas pessoas têm aquelas doenças recorrentes e que muitas vezes está ligado ao lado psíquico-emocional. Exatamente. Dentro do método, dentro da nossa terapêutica, nós olhamos para essa lacuna, né, observando como que o impacto emocional, ele pode influenciar diretamente dentro de um quadro clínico disfuncional, sintomatológico, até mesmo uma doença. E, doutor Ala, complementando isso e fazendo já uma comparação, que a gente pega alguns pacientes, e eu escutei essa semana de um paciente que a paciente não tinha nada, que a doença, o médico não soube da sua maneira de tratar, mas ele falou assim, você está com um problema psicológico, a sua doença é psicológica, você não tem nada. Mas a paciente falou, doutor, mas eu tenho, eu sinto que eu tenho alguma coisa, não estou bem, eu acho que eu estou com uma doença. E muitas vezes os profissionais esbarram muito nessa questão, por falta de conhecimento, essa questão do lado emocional. Assim como também a gente tem o lado emocional da cura, em alguns aspectos, né, pela fé. O que você me diz, Ala? É muito importante até a gente desmistificar esse conceito, né, porque muitos profissionais da área da saúde, eles acabam atribuindo uma causa psicológica quando eles não conseguem identificar uma causa real no organismo. É como se a pessoa, muitas vezes, estivesse inventando aquele sintoma, né. Então, ah, eu não vejo uma causa, então é psicológica. E é justamente o contrário disso, né. Nós falamos que, quando nós falamos de emoção ou sentimento, nós não estamos falando de algo que a pessoa está criando, e sim compreendendo como, a partir de um sentimento ou de uma emoção, por uma situação traumática, que a gente diz, né, um evento traumático, uma situação vivida de maneira real ou imaginária, uma vez que a nossa mente não consegue diferenciar o real do imaginário, mas uma vez que eu sinto, automaticamente, isso vai disparar no meu organismo uma sequência fisiológica. É uma fisiologia, é realmente uma fisiologia, né, que vai desencadear no nosso corpo, diante de uma situação traumática, nós temos uma resposta de lutar ou fugir. Todas as vezes que isso acontece, nós acionamos o sistema nervoso autônomo, todo o nosso eixo hormonal, né, a nossa parte endócrina, e tudo isso faz com que o nosso organismo agora, a partir dessa condição traumática, crie uma possibilidade de lutar ou fugir. O que que acontece? No momento que esse processo está em andamento, o funcionamento do nosso corpo modifica, né, nós chamamos isso de uma fisiologia a partir de um processo de hiperestresse, nós chamamos isso de fisiologia especial, é como o corpo funciona para poder lutar diante dessa situação. Quando isso ocorre, músculos, ligamentos, tendões, as articulações, os órgãos, todo o meu corpo agora, ele modifica essa função. Então, imagine o seguinte, o corpo é como uma fábrica, né, diante de uma situação em que eu preciso trabalhar mais, imagine uma fábrica que está produzindo mais, ela tem que crescer. Então, imagine que no meu organismo, se eu começo a desencadear mais impacto, mais necessidades de funcionamento, eu vou modificando o meu corpo e a função daquela área, da mesma forma que essa fábrica começa a crescer, um órgão pode começar a multiplicar células, um tendão pode espessar, uma articulação pode começar a sofrer processos degenerativos ou serações. Então, essa fisiologia, ela impacta o meu organismo a ponto de desencadear uma alteração funcional ou estrutural. Como, por exemplo, eu posso ter uma hiperatividade simpática, que faz com que a minha glândula tireoide comece a produzir mais hormônio, e nesse momento desse estresse, eu posso ser diagnosticado com hipertireoidismo, ou ela pode desencadear tanta alteração ou tanto impacto, que eu posso ter uma multiplicação de células gerando um adenocarcinoma da glândula tireoide, um câncer. Então, isso a gente consegue compreender hoje, através de toda essa mudança fisiológica, como que a ação do sistema nervoso autônomo, através do cortisol, através de um ciclo hormonal, vai impactar uma estrutura gerando uma doença. Então, não é uma doença psicológica, não é algo criado, é algo real, e tem como a gente explicar, e tem como a gente comprovar os impactos e como a mudança dessa ação, como a mudança desse impacto pode desencadear também respostas de cura, porque a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Isso, doutor Sérgio, aqui, doutor Alan, para me responder, isso também tem uma correlação, por exemplo, a gente pega, às vezes as pessoas falam assim, ah, é genético, por exemplo, histórico de câncer familiar, numa determinada parte da família, ou da mãe, ou do pai. Muitas vezes, pode, de repente, estar relacionado a isso, né, com, digamos assim, eu não entendo muito de constelação, mas eu já ouvi falar, então pode estar ligado à questão, já hereditada da família, do método de criação da família, alguma coisa assim? Exato, dentro da formação, uma das ferramentas que a gente trabalha é o campo sistêmico, e dentro do campo sistêmico, dependendo de cada quadro, existe a possibilidade de a gente observar o quanto o transgeneracional influencia diretamente dentro de uma dinâmica de vida, e muitas vezes, diagnósticos e sintomas, como o doutor Alan já expôs, dentro de um fator estressor, de uma fisiologia, onde você tem uma mudança, né, do sistema nervoso, autônomo, que o simpático, ele passa a atuar com mais frequência que o parasimpático, e isso pode ser um padrão que a pessoa vai desenvolvendo devido a um fator estressor que tem relação, muitas vezes, com os referenciais de vida, que é pai e mãe. E isso pode influenciar diretamente dentro de uma dinâmica, dentro de um padrão patológico, de uma doença, e muitas vezes a gente para para observar isso dentro do processo da nossa formação, onde o quanto que esse transgeneracional, ele está envolvido diretamente sobre essas influências que recebemos do papai e da mamãe, que são os dois primeiros referenciais de vida que nós temos. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. O método CIB, como o doutor falou, ele é aplicado ao paciente, mas, por exemplo, eu vi que vocês têm um curso de formação para o profissional da área da saúde também. Para o profissional que está assistindo, o que é interessante, independente da área, seja ele um médico cardiologista, seja ele um psicólogo ou um dentista ou um fisioterapeuta, no que ele pode agregar nisso, esse curso, para ele atender o paciente dele? Bom, isso é muito importante, porque a gente tem duas formas. Uma é pegar uma pessoa que não é da área da saúde. A nossa formação tem reconhecimento pelo MEC, então nós podemos pegar uma pessoa que não tem um conhecimento, não tem uma formação inicial na área da saúde e conduzir ela a todo esse processo de formação para que ela possa trabalhar com o método de saúde integrativa biológica. E a outra possibilidade é dar esse recurso para profissionais que já são da área e que querem trabalhar de uma outra forma, utilizando, além dos recursos, imagina um profissional, um médico tradicional, que se utiliza principalmente de intervenções através de cirurgias ou de medicamentos, e ele quer integrar esse processo de abordagem, compreender de que forma as emoções, de que forma esse campo que foi dito aí pelo Sérgio, transgeracional, as influências que nós sofremos das gerações anteriores e que podem estar desencadeando doenças que muitas vezes não podem ser explicadas pelo modelo tradicional. Então, ele faz a formação e complementa a sua formação inicial. E também existe outra possibilidade, que são pessoas que buscam autoconhecimento, que não têm o objetivo de trabalhar, mas que querem utilizar esse conceito na própria vida ou na vida da sua família, dos seus filhos, que é outro público muito legal que a gente tem nas nossas formações, que não são pessoas que irão trabalhar com o método, mas querem obter conhecimento para aplicar na própria vida. E eu acho isso fundamental, eu acho isso de extrema importância, as pessoas buscarem autoconhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente, porque uma coisa é o profissional da saúde. Às vezes ele pode se cortar, principalmente quando a gente fala da parte integrativa, a gente reluta ainda, porque a base da formação da saúde é muito intervencionista, ela é muito alopática. E a gente gosta muito de primar pelo fisiologismo, que é o que Deus criou no nosso corpo, não é nada de misticismo, não é nada de religião, mas respeitar o equilíbrio, a homeostase do corpo, o equilíbrio do corpo, como você está falando, simpático, simpático, parasimpático, todo o nosso corpo trabalha para o antagonismo. Mas a pessoa que às vezes está assistindo isso agora, e que ela está doente, ela está lutando, às vezes ela não entende muito a nossa linguagem. E eu queria que vocês dessem um exemplo, por exemplo, para a pessoa, uma doença sistema que de repente ela está lutando contra, medicação e não está dando resultado, e tenta jogar uma analogia no trauma dela, para às vezes ela se ligar, olha, pode ter sido esse trauma lá atrás. Tenta explicar vocês dois aí para mim, vocês dois debatendo aí. Perfeito. Vamos então, Alan, falar de um caso que a gente estuda bastante dentro da nossa formação. Eu comentei com você agora um pouquinho, quando eu estava respondendo a pergunta, o quanto que é importante os nossos referenciais, pai e mãe. E a gente estuda muito isso dentro das nossas formações, e o quanto que isso influencia e impacta diretamente dentro de uma construção, de um modelo de comportamento para a vida inteira. E uma grande lacuna de pacientes que nós atendemos, dentro da área da osteopatia, são os pacientes que apresentam distúrbios de sistema músculo esquelético. E muitos desses pacientes apresentam dores crônicas. E dentro dessa perspectiva, se a gente for levar essa visão pelos nossos referenciais, para você ter uma ideia, quando a gente passa por determinados traumas envolvendo papai e mamãe, muitos desses traumas vão influenciar diretamente sobre dores crônicas pelo nosso corpo. Por exemplo... Espera só um pouquinho. Pessoal, vou dar um break aqui, mas vai lá para o YouTube, porque vai continuar. Cortei o raciocínio aqui, mas ele vai continuar. Nós estamos encerrando por conta do tempo no Instagram, mas continue no YouTube, acesse o link da bio. Tadeuunoticias.com. A notícia no seu celular. Pode continuar, desculpa. Por exemplo, sem problema. Como eu estava comentando com você, um dos principais traumas emocionais que a pessoa desenvolve, quando a gente estava falando desse sistema músculo-esquelético relacionado ao referencial, vou pegar como exemplo do pai, é justamente dores e tensões que envolvem contextos de desvalorizações. E aí o Alain pode dar um embasamento em relacionar a esse contexto também. É muito importante a gente compreender que a estrutura emocional, a principal estrutura emocional da nossa vida, que nós vamos usar para toda a nossa vida, ela está formada do zero aos 12 anos de idade. Se a gente pudesse falar que existe um momento importante da vida, é do zero aos 12 anos de idade. Por quê? É quando nós construímos as nossas principais percepções, as nossas principais emoções, sentimentos, é o momento em que eu vou construir a minha visão de mundo, a visão que eu tenho das pessoas e, consequentemente, também é nesse momento que eu vou criar os meus principais elos. Inicialmente, só existe para mim, papai e mamãe, depois eles começam a me apresentar para o mundo lá fora. Então, nós vamos experimentar muitos sentimentos nesse primeiro momento. E hoje a gente vê, principalmente doenças crônicas, as coisas que não melhoram, e dores musculétricas, poderíamos citar aí um grande exemplo, a fibromialgia, que ninguém consegue dar uma causa, simplesmente a pessoa fica tomando medicamento a vida inteira. Mas a gente percebe que, quando nós somos crianças, imagine você lá na infância, você está tentando buscar várias coisas, reconhecimento, aquela criança que foi lá, fez uma pintura e tentou mostrar para o pai, o dia que ela fez um gol no futebol, lá no balé, conseguiu fazer algo. Então, a todo momento, nós estamos buscando, naquele nosso referencial, uma aprovação, um reconhecimento, um senso de valor. Olha que legal! Poxa, eu fui lá, naquele momento da apresentação, o papai estava lá, e automaticamente me aplaudiu, conseguiu perceber todo o meu esforço. Então, imagine uma vida perfeita, seria a pessoa que obteve exatamente tudo isso, que ela queria naquele momento. Mas se a gente for olhar para a vida real, não é assim. Muitas vezes, o pai não estava ali, a mãe não estava ali, estavam trabalhando, estavam viajando, estavam fazendo outras coisas. No momento em que aquela criança, estava buscando esse reconhecimento, foi para o dia da apresentação, o pai não pôde ir, ou ela tirou a melhor nota que ela podia numa prova, mas não foi o suficiente para papai e mamãe. Então, eles criticaram, mas para aquela criança, foi o melhor que ela podia fazer, mas não conseguiu satisfazer as necessidades e exigências de papai e mamãe. Enfim, isso começa a ir desencadeando, lá no nível psíquico, emocional, sensações de desvalorização, incapacidade, porque cada vez eu tenho que tentar provar mais, cada vez eu tenho que fazer melhor, para ver se eles olham para mim. Então, isso vai desencadear uma série de comportamentos. Um exemplo, as pessoas que foram muito desvalorizadas ou não reconhecidas, lá na vida adulta, elas se tornam perfeccionistas. Então, elas se comunicam, e você vai ouvir muitas pessoas falarem isso daí, olha, eu sou perfeccionista, ou seja, eu não consigo lidar com a sensação de incapacidade, de desvalorização que eu já vivi um dia. E eu carrego esse peso. E a forma de eu conseguir exercer, é ser cada vez mais hiperperformático. Então, lá na minha vida adulta, eu vou ser hiperperformático, eu vou me cobrar demais, seja no trabalho, seja como pai, seja como mãe, como marido, como esposa, eu preciso ser controlador, eu não posso errar, eu tenho que ser sempre o melhor, eu tenho que mostrar que eu sou o melhor, eu tenho que fazer muito, eu tenho que ter muito, seja do ponto de vista material, estético, e assim eu vou seguindo para a vida. O sistema que vai carregar todas essas emoções é o sistema músculo-esquelético. Então, isso vai ser traduzido no nosso organismo como dores. Dor de cabeça, cefaleia tensional, tensão no trapézio, fibromialgia, uma dor crônica. Então, você que está aí ouvindo, assistindo a gente, se você observa a sua vida, veja como são as palavras que você usa, como que você se comunica, como que você lida com as situações de dia a dia, e você vai perceber que o que você vem construindo, que a nossa ideia, a ideia do nosso subconsciente é sempre tentar nos livrar da dor. Então, se um dia eu me sentir desvalorizado, eu vou a vida inteira agora tentar lutar para não sentir isso de novo. E a forma com que essa pessoa vai encontrar é se cobrar demais. Só que para eu poder conseguir isso, eu carrego uma tensão dessa minha infância, uma dor emocional infantil, de que eu tenho que provar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser aceito, e isso são situações que vão impactando no corpo, desencadeando sintomas. E é por isso que, às vezes, essa pessoa vai em um profissional, ele enxerga o sintoma, mas não consegue identificar uma causa, porque ele não entra nesse campo, ele fica simplesmente olhando para o sintoma ou para a doença, tentando silenciar, de alguma forma, essa sintomatologia, que é uma letra. Eu gosto de dizer que é a nossa criança interior gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, esse é um exemplo. É, de certa forma, eu acho que, se a gente pensar, porque, na verdade, é que pena que o tempo de entrevista é curto, mas é para isso que existe o curso. Mas, olhando aqui o que você estava falando, eu estava pensando, enquanto o Ala estava falando, eu estava aqui na minha cabeça, eu me preocupo, o que vai ser o método CIB, a reciclagem dele, lá para frente? Por quê? Porque hoje, é baseado, digamos assim, na minha infância, no meu estudo, e aí eu estou pensando, você falando, eu pensando, em tudo que eu já vivi, traumas, isso e tudo mais. Agora, imagine hoje, o tanto de família que está crescendo disfuncional, por conta de celular, os pais, hoje os pais têm que trabalhar muito, para dar mais, cada vez mais. Então, uma coisa que eu acho interessante, eu achei sério mesmo, eu falei assim, olha, precisa ter, vou até dar um palpite aqui, vocês precisam ter um mini curso, para adestrar as famílias já, para não cometer os erros, para que, às vezes, de uma forma preventiva, porque esse é um tratamento curativo e preventivo também, mas ter o lado da prevenção, porque hoje, eu acho que o mundo está crescendo muito disfuncional, com muitos conflitos, né? Eu acho que vocês já enxergam isso no consultório, né? Sim, a gente já tem uma visão sobre isso, quando a gente se propõe a trabalhar com o nosso método na terapêutica, dentro da clínica, dentro do ambiente, ali, com o paciente, a dinâmica familiar, ela é um pilar hoje, quando a gente fala de saúde, que você não pode deixar de lado, e focar só dentro de um sintoma, como muito bem o Alan expôs, porque a gente tem conhecimento, entende que essa imersão de traumas, de sintomas, de comportamento, vem justamente das dinâmicas familiares, os nossos referenciais. Nós já estamos cientes em relação a isso, nós já estamos debatendo a necessidade de conteúdos, para esse ano, a gente tem aí uma série de eventos, com live, com cursos, com formações, com esse objetivo, focado para o pilar da família. Nós estivemos agora, no final do ano, com o Alan, numa imersão, que foi feita em Londrina, do CIBHP, e é onde a gente ficou lá, com o Alan, durante três dias, nessa imersão, e o que foi trabalhado, foi exatamente isso, o pilar familiar, para que essas famílias, possam entender, que se nós conseguimos, proporcionar, bons elos de conexões sociais, na fase inicial da infância, como o Alan falou, do zero, até o sétimo ano de vida, nós conseguiremos ter, futuramente, famílias, com os princípios, muito bem estruturados, e pessoas mais saudáveis. E não se perpetua, muita doença, não vai se perpetuar, tantas falhas, tantas lacunas, vocês falando, o Alan falando, veio uma chuva de coisas, aqui na minha cabeça, e a gente pensando, o quanto que, lá atrás, que às vezes, os pais erraram, os pais dos pais erraram, os pais, os avós, e assim vai, e vai se perpetuando. E é interessante, que assim, eu gosto muito, da parte integrativa, eu gosto de trabalhar muito isso, na parte da odontologia, que trabalha muito com o sono, e a gente sabe, que a parte integrativa, eu acho que, a área da saúde, como um todo, ela tem que ser integrativa, porque você não dá um analgésico, ou um anti-inflamatório, com uma dor de dente, e o anti-inflamatório, vai vir para cá, ele vai para o corpo todo, então a gente tem que saber, os efeitos, que isso vai causar, no corpo, assim como qualquer terapia médica, uma coisa, você usar uma medicação, para uma fase aguda, ou você tem que fazer, mas depois, tratar essa fase, depois cronificou, tratar, para tentar reverter a causa, que é o que eu enxerguei, isso no tratamento de vocês, uma forma mais ampla, enxergando o ser humano, não enxergando, por exemplo, um braço, uma mão, uma perna, um coração, enxergando o ser humano, que está todo interligado, que é o princípio de Harvard, né? Exato, isso mesmo, as nossas bases, os nossos elos de conexões sociais, eles precisam muito bem, estar muito bem estabelecidos, e olha que nós estamos falando agora, só de uma fase, que é a infância, e hoje, dentro da nossa perspectiva terapêutica, quantos adultos nós vemos, que agem com impulsos infantis, como o Alan falou, às vezes a criança, que existe dentro da gente, está gritando, e a gente consegue observar, pelo padrão comportamental, o quanto que essa criança domina esse adulto ainda, entendeu? E essa criança domina esse adulto pelos traumas e pelas dores emocionais, que ela está vivenciando até hoje, né, Alan? Exatamente, eu gosto de dizer, né, muito isso daí, nós somos, inicialmente, até obtermos autoconhecimento, mergulharmos nas nossas emoções, nós somos governados pela nossa estrutura infantil. Foi ela que nos trouxe até aqui, foi ela que viveu as primeiras experiências, adquiriu os primeiros comportamentos, e muitas vezes ela tem sido, né, a fonte primária da ação de muitas pessoas, e consequentemente, esse adoecimento dela, se manifesta na nossa vida adulta, através de doenças físicas e comportamentais. E como vocês citaram aí, a gente precisa realmente falar cada vez mais e ter, né, formas de atingir as famílias, porque depois que o câncer já está instalado, todos nós temos dificuldade, todo mundo da saúde tem dificuldade. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é atuar, talvez, antes disso acontecer. E a gente acredita, eu acredito muito nisso, que se a gente trabalhar antes, estruturar, trazer um melhor equilíbrio, e não ficar empatando o organismo a todo momento, nós vamos conseguir diminuir muito quadros que estão em alta, estão, né, crescente, constante, aí se a gente for analisar os últimos anos, como esses quadros estão crescendo. E eu acredito muito que é fruto de uma dinâmica de vida totalmente disfuncional que nós estamos assumindo, né, e vivendo cada vez mais. Nós estamos chegando ao fim, mas chegou uma pergunta aqui, e por coincidência, você tocou no assunto. Só para a gente finalizar. A pessoa já está com câncer, o que fazer? O que que essa terapia, método SIEB, pode ajudar para o paciente que está assistindo, que fez a pergunta, seja, eu não sei qual tipo de câncer que ele tem, mas no que que pode ajudar? Ele já está fazendo quimioterapia, o que que isso pode, digamos assim, não é ele achar que ele vai parar o tratamento de quimioterapia, não, mas o que que ele pode integrar com o tratamento de vocês no tratamento dele? Bom, a gente sempre trabalha em conjunto com a visão tradicional, é muito importante deixar claro isso aí, nós não temos o objetivo de tirar ninguém de nenhum tipo de tratamento, nós vamos ser complementares, nós vamos auxiliar. porém, nós acreditamos que todo câncer tem um fundo psíquico-emocional por trás, então nós vamos atuar nisso, no que nós chamamos dessa origem psíquica-emocional, todo esse trabalho transgeracional, familiar, entender de onde está vindo isso, trabalhar nesse nível emocional e também trabalhar o que? O que nós enxergamos, que são os comportamentos que muitas vezes um paciente oncológico assume a partir do diagnóstico, a partir do processo de tratamento, então a gente vai tentar cercar tudo isso daí, ajustes físicos, nutricionais, enfim, uma série de recursos para poder dar ao organismo, já que nós acreditamos que a cura realmente é uma capacidade interna, nós vamos tentar fazer com que esses processos naturais possam ser potencializados e de uma forma coadjuvante possa auxiliar esse processo de cura da pessoa, do paciente. Estão me perguntando aqui, vocês atendem online se a pessoa for de fora? Existe a possibilidade de atendimento online, sim, o método Sibir é desenvolvido por uma terapêutica presencial e uma terapêutica online. Perfeito. Todo o nosso processo de terapêutica hoje é composto de 12 encontros, e durante esses 12 encontros é proposto exatamente o que o Alan falou, trazer esse conhecimento para que as pessoas possam olhar a raiz do problema e depois disso a gente vai conduzir o paciente dentro desse processo para que ele possa ir evoluindo no processo terapêutico que é composto de 12 atendimentos. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao fim, começamos o ano com o pé direito, viu? Sério mesmo, muito, muito boa entrevista. Quero agradecer a você, Sérgio, meu amigo, a doutor Alan, obrigado por estar aqui, obrigado por levar essa população, que isso aqui possa servir de um alerta para você que está ali, seja com câncer ou como fizeram a pergunta aqui agora ou com outro tipo de tratamento, seja cardíaco, seja o que for, para que você às vezes encontre um diferencial para poder tratar, né? Às vezes o seu pode estar ligado a isso, nós vamos deixar aqui as redes sociais dos dois doutores para que se você tiver dúvida e também se você quiser fazer o curso vai estar ali para você complementar na saúde dos seus pacientes, tá bom? Doutor Sérgio, muito obrigado. Doutor Alan, muito obrigado, vou deixar aberta a câmera para vocês aí, para se despedir, mas agradeço demais a entrevista, foi assim, nutritiva. Perfeito, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, doutor Plácio, um amigo já que a gente teve a oportunidade, né, de se aproximar novamente agora falando dessa visão integrativa e também agora com conhecimento da visão sistêmica, nós sentamos para um bate-papo algumas semanas atrás, a hora que a gente bateu as ideias, nós falamos, nossa, é perfeito, é exatamente isso que nós estamos falando e vamos trazer esse conhecimento para o público, então agradeço mais uma vez a oportunidade de poder trazer essa informação, esse método que tem transformado as vidas, tanto no nível de consultório, nós costumamos a falar nas nossas formações, que esse método começa numa transformação, no nível de um consultório, no nível de uma sala de aula e quando a gente para para observar, nós estamos impactando vidas que vão além dessas estruturas, como relacionamentos familiares, relacionamentos de amizades, parceiros e assim sucessivamente. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, eu que agradeço. É com você, Alan. Obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar do que nós estamos desenvolvendo e levar esse conhecimento, eu acredito que o conhecimento, sem dúvida nenhuma, é algo que transforma e tem mudado muitas vidas em vários pontos, como o Sérgio citou. Então, obrigado aí pela oportunidade e estou à disposição sempre que vocês precisarem. E o que vocês precisarem está aqui. E você que gostou, manda pergunta, pode mandar, vai estar as redes sociais deles, pode mandar para a gente, o JD1, a minha, a doutor Sérgio, doutor Ala, que a gente vai te ajudar. Muito obrigado por você ter ficado até agora conosco. Até mais. JD1noticias.com A notícia no seu celular.